No princípio, era o negro absoluto, a imensidão calma da noite. Depois ela surgiu e tudo mudou. Há muito que deixei de a procurar, agora tudo é mais calmo. Aprendi que o melhor é esperar, ela virá, quando puder ou quiser. Sei que um dia virá ter comigo, se não porque passarei horas a fio, noites inteiras a observar-me. Nada mais importa. Eu espero. Aprendi que o melhor é a fio, noites inteiras a fio, noites inteiras a fio. Mas nem sempre fui assim. Depois de a conhecer, a minha vida mudou. Procurei segui-la. Por ela atravessei mares. Corri oceanos. Cheguei mesmo a andar à deriva. Tudo fiz para encontrar. Quando julguei estar perto, estava ainda bem longe. Sentindo-me perdido, sem saber o que fazer, no meio de tanto mar. O barco tornava-se cada vez mais apertado. O mundo cada vez mais pequeno. Para toda aquela paixão. Foi então que mudei de vida. Arranjei casa e, confortavelmente instalado, julguei irrecusável a minha proposta. Mas, de novo, ela fugiu. Desesperado fim, então, de telhado em telhado atrás dela. Escravo daquele desejo. Prisioneiro daquela atração que, pouco a pouco, o deixava cada vez mais só. E o tempo passou. Agora já não corro. Espero apenas. O resto não importa. O resto não importa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL